Esse é o cenário atual da banqueta do Rego Grande, um dos principais cartões postais da cidade. A beleza e a importância turística do local deu lugar ao abandono. No canal que deveria fluir o curso d'água, é hoje um ponto de lixo acumulado e água parada. Esses são apenas alguns dos problemas que se arrastam há anos e está visível para quem passa pelo local. Isso aqui virou uma verdadeira porcaria. Precisa desculpar o jeito de eu falar, que eu sou grosseiro para falar. É muito triste eu, como moradora aqui do bairro Alvorada, presenciar isso todos os dias. Eu briguei durante um ano e oito meses para tirar o esgoto que estava caindo dentro da rede fluvial e caí aqui. Não sei de quem é a culpa, se é da Morvelho, da Anglo Gold ou se é da Prefeitura de Nova Lima. Isso aqui está uma verdadeira vergonha. Seria um patrimônio nosso e está desse jeito. Não é só esse pedaço aqui do bairro Alvorada, a gente vai, segue para a Rua Nova, está muito difícil. Está sem água, sem nada, então não sei de quem é a culpa. Está de deixar isso aqui. É um cartão postal, no caso é um patrimônio natural que ela se tornou. Então está aí, olha o patrimônio natural nosso como é que está. Para entender a gestão da banqueta do Rego Grande, é preciso resgatar o passado. Em 1999, a Anglo Gold Achante foi obrigada a cumprir a legislação ambiental vigente e realizar o licenciamento ambiental para as atividades metalúrgicas na sua planta industrial do Queiroz, situada no bairro Galo. Foi instituída para a mineradora como medida compensatória a criação de um centro de educação ambiental, que foi construído neste local, localizado na antiga máquina. Nesta época, após um acordo entre a Prefeitura de Nova Lima e a mineradora, a manutenção de todo o trajeto da banqueta foi transferida para o município, ficando a Anglo Gold Achante responsável apenas pela parte que compreende o centro ambiental. Há 20 dias, o município solicitou à mineradora a transferência da manutenção da banqueta. Recentemente, como o município está tendo sérias dificuldades para arcar com os custos dessa manutenção, nós resolvemos agora, há uns 20 dias atrás, fazer uma notificação extrajudicial para a Anglo Gold, para que ela assuma o agente e a gestão do rego, já que aquele é um canal artificial que foi construído por eles, que atendeu as necessidades deles durante um grande período produtivo da empresa, e que eu acho que nada mais justo que eles nos ajudarem, já que é um passivo deles, que eles nos ajudem agora aqui a promover essa manutenção e dar ao rego grande a cara que ele merece. Acho que Nova Lima merece ter o rego grande revitalizado e atendendo as necessidades da população, tanto do ponto de vista de lazer como também de bem-estar social. Segundo o secretário, paralelo a essa situação, a prefeitura realizou algumas ações emergenciais para solucionar os principais problemas do local. Para isso, contratou uma empresa para diagnosticar as demandas. O Angel Consult é uma empresa que presta serviço ao município de Nova Lima. Juntamente com os nossos técnicos, fizeram uma visita, uma vistoria no local, apresentaram para a gente aqui os pontos críticos que precisariam de ser atacados. Eu gostaria já de adiantar aqui que alguns pontos já estão sendo trabalhados, principalmente aqueles críticos emergenciais. Então já está sendo construído um gabião para contenção de alguns pontos ali que colocam em risco a população e o meio ambiente. E posteriormente iremos aí trabalhar num grande projeto de revitalização da banqueta. Em relação à manutenção e limpeza da banqueta, o secretário afirma que não foi contratada nenhuma empresa para realizar o trabalho. Atualmente, a equipe da prefeitura realiza o trabalho de manutenção da área. A limpeza lá é uma limpeza permanente. A gente sempre tem gente trabalhando na área para evitar ali situações que não condizem com o que esperamos ali da gestão pública. Então, foi feita uma limpeza ao longo de todo o canal, numa grande força tarefa aí da Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras e, nesse momento, o Rego encontra-se limpo, precisando ainda de alguns ajustes. Mas a gente sabe que o trabalho ali não é um trabalho pontual, que encerra quando você chega ao final da banqueta. Porque quando você chega no final, você tem que começar tudo de novo. Sobre a notificação enviada à Anglo Gold de Achante, a mineradora informou que recebeu o documento da prefeitura de Nova Lima, mas no momento analisa o documento em busca da melhor solução. Mas até que resolva a questão, a prefeitura permanece responsável pela manutenção. Até a Anglo ainda não se manifestou dessa notificação, nós estamos aguardando a manifestação. Esperamos que essa manifestação seja positiva, pela história que a Anglo tem com o município de Nova Lima. Eu tenho certeza que eles não vão se furtar de nos ajudar nesse momento e acertarmos todos esses detalhes aí para que a gente consiga, num espaço de tempo bem breve, ter a banqueta revitalizada. O presidente da Câmara Municipal, o vereador José Guedes, defende a preservação do local e cobra da prefeitura e da Anglo Gold de Achante uma solução para a situação de abandono em que se encontra o cartão postal da cidade. Enquanto a Morvelha necessitava dessa água, a antiga Morvelha, hoje a Angangô, de palavra ouro, era cuidada. É meu tempo de garoto aqui, eu pescava aqui com azol. E hoje a nossa cidade está acontecendo certos problemas que, pelo amor de Deus, a Anglo Gold e o Vitor Penido para resolver principalmente o caso da banqueta. É mosquito de tudo quanto é raça aqui, o povo sofrendo. E o mais importante é que a prefeitura fica cobrando os moradores o tempo todo sobre as doenças que os mosquitos transmissores. A prefeitura tem que fazer a parte dela e a Anglo Gold tem que fazer a parte dela também. Juntar forças e resolver o problema do pobre, da população. As pessoas ficam doentes aqui o tempo todo, as crianças, e ninguém fala nada. É um empurrando para o outro, a prefeitura empurra para a Anglo Gold, a Anglo Gold prefeitura. Nós vamos tomar providências. Eu sou obrigado. Anglo Gold, prefeitura. Se vocês não tomarem providência, dentro de 30 dias, começar a limpar essa banqueta, eu sou obrigado a ingressar como presidente da Câmara e ingressar no Ministério Público, aí nós vamos ver.